TURN DOWN FOR WHAT! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área. Mais um vídeo pra vocês. E eu venho hoje trazer a novidade muito bacana, rapaziada. É a nova carta do Clash Royale, rapaziada. O DRAGÃO INFERNAL, moleques! É isso daí, DRAGÃO INFERNAL. Uma carta lendária que custa 4 de elixir. Ele dispara um raio de fogo concentrado com dano que aumenta com o tempo. Use um capacete porque voar tem seus perigos. Tudo isso a gente já sabia. A gente só não sabe como é na prática. Então, bora ver isso daí na prática? É isso daí, rapaziada. Então, vamos lá. Esse é o meu deck de batalha. E nós vamos ver agora, no modo treinamento ali, como vai ser. Será que os caras aguentam a porrada? Vamos lá, vamos ver aqui. Clicando agora e partiu. Vamos batalhar aí no modo de treinamento. No campo de treino, rapaziada. Então, vamos lá. Treinador Whisker. E vamos ver como ele se sai nessa loucura. Eu vou meter coletor aqui porque eu quero ter a possibilidade de colocar no mínimo dois aí dragões infernal na tela pra ver o que vai rolar, né, rapaziada. Então, vamos lá. Vamos ver como vai ser aí. E se é bacana realmente essa carta. Como será que é essa carta, né, rapaziada? Então, vamos lá. Vamos matar a curiosidade de todos aí logo mais, rapaziada. Então, vamos lá. Vamos colocar porque agora ela vai aparecer, rapaziada. Então, vamos lá. Partiu. Eu quero colocar dois. Dois dragões infernal na tela. Então, vai ser agora. Deixa aí fazer o combo. É pra já. Foi o primeiro e foi o segundo, rapaziada. Vamos lá. Dois na tela, rapaziada. É isso daí. Vamos abrir caminho aqui. Eu não quero que eles parem. Não quero que eles parem. Eu quero que eles vão até o final. Vamos lá. Vamos ver como eles vão sair ali até o final pra pegar ali aquelas tropas e depois aquela torre. Será que destrói a torre tão rápida? Assim, não sei. Vamos ver. Olha lá. Eles destroem rápido ali o que eles veem pela frente. Isso eu percebi. O meu espelho ali sobe o nível dele. Já ajuda também. Então, imagina a força da torre inferno voadora no nível 2, nível 3. Agora, imagina o combo dele junto com o Lava Round. Então, colocar um Lava Round no começo e, na sequência, um dragão infernal e um outro dragão infernal. Então, vamos ver agora como vai ser. Vamos lá, então. Um combo de Lava Round e drores. Eu disse 2 dragões infernal. Que loucura, rapaziada. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou deixar com que aconteça o que tiver que acontecer. Então, rapaziada. Vamos ver realmente se esse combo é forte. Já caiu uma torre. Eu não vou mais mexer. Vocês estão vendo que eu não vou mais mexer. Já caiu aquela torre. E agora, será que cai a torre da principal, assim, tão rápida com esses dois dragões infernal? É isso daí, rapaziada. Olha que apelação, mano. Um Lava Round e dois dragões infernal. Que loucura, rapaziada. Muito, muito, muito louco, rapaziada. Muito doido. Vamos de novo. Vou mais uma vez aqui pra tentar dar uma olhada e ver se acontece alguma coisa diferente. Vamos ver o que acontece e se vai ser engraçado. Vamos lá. Eu quero cair, ó. No começo, já vou fazer isso daí. Eu quero cair, colocar um dragão infernal em cada torre. E vamos ver como vai ser. Se o cara, se o treinador Whisker novamente vai se defender ou se as duas torres vão cair. Como vai ser? Se não vai cair, ó. Caiu uma. Então, ele sozinho, ele derrubou uma. Com certeza, rapaziada. Então, vamos lá. Vamos fazer rodar o círculo novamente pra poder colocar nosso dragão infernal novamente na tela, mano. Vamos lá. Botar aqui meu coletor delixir pra poder tentar, de repente, fazer um combo novamente. E aí a gente faz aí a zoeira novamente, rapaziada. Então, vamos lá. É pra já, mano. Vamos lá. Vamos que vamos. Vou colocar aqui, ó. A minha Valkyria lá na frente. Agora vai dar certo, porque veio lá no round, veio o dragão infernal e veio o espelho na sequência. Então, a gente vai fazer aquele combo marotão e vamos que vamos, rapaziada. Vamos lá. Vamos com tudo. Então, coloquei aqui o lava round, já coloquei o lava round aqui e vamos esperar. Não vou mexer no outro lado, vamos ver o que vai dar. Se der pra destruir, a gente vai destruir. Se não der, é isso aí, rapaziada. Mas, eu acho que esse combo ficou muito apelão, rapaziada. Supercell, esse combo tá apelão demais, mano. Vamos lá. Coloquei um, coloquei dois. Seria legal colocar um terceiro. Será que daria tempo? Acho que não dá tempo. Acho que é muito rápido, né, rapaziada. Não vai dar, não vai dar. Coloquei aqui do outro lado um servinho. Vou colocar aqui. Puta, não vai dar. É muito rápido. Vai cair a torre rapidão. Não vai rolar, não, mano. Coloquei do outro lado um mega servo. Já tá indo na torre principal, mano. E ainda falta ali. Não dá. Sem chance. É, não vai rolar. Mas é isso aí, rapaziada. Olha que loucura que é. Esse dragão infernal é realmente muito infernal, rapaziada. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa zoeira aí com o treinador whisker nesse modo de desenvolvedor do Clash Royale. E é isso aí, rapaziada. Se você curtiu, então já mede like aqui embaixo, rapaziada. Como vocês sabem, a gente tem acesso às novidades e aos testes do aplicativo de desenvolvedor com um tempo antes. E com isso a gente consegue trazer conteúdo pra vocês com exclusividade. O que antes acontecia só com os gringos. E a gente tinha que trazer dos gringos pra cá. Hoje a gente consegue trazer em português pra vocês. Trazer explicação de como funciona a tropa. Todo o mecanismo do sneak peek, cara. Isso é perfeito. É demais. Isso daí tudo acontece porque vocês são tops demais, rapaziada. Então já deixa aquele like aqui embaixo pra fortalecer e prestigiar. E se você não é inscrito no canal, pô, eu acabei de falar que a gente vai trazer tudo em primeira mão. Se inscreve no canal agora mesmo, rapaziada. Não me venham com papagaiadas. É nóis. Fui. Fui. Fui.